Esse aqui, 37 pedras, eu pego um nível de coleta, o que é bom, né? Forging. Forging é coleta, não é? Coleta é bom porque a gente consegue achar mais coisa dourada. 37 pedras. Vou pegar esse aí. Vou pegar, vou pegar. Ele não faz vara, se tem madeira e linha, porque não dá. Eu não tenho a receita. Eu tento fazer, não vira nada. Mas isso aí é uma boa ideia. Eu vou tentar fazer isso na próxima. A próxima vez eu tento fazer de novo. Tem que fazer a receita no Sergio Valley? Não, eu tenho que descobrir essa receita de uma forma aleatória. Essa receita pra fazer a vara de pesca, no caso, eu tenho ela aqui. Que é... Cadê? Aqui. A receita tá aqui. Se eu comprar isso aqui, eu libero a receita lá no Minecraft. Só que ela, nessa run, tá aqui. Mas ela poderia estar em qualquer lugar. Essa receita de vara de pesca poderia estar quando eu pegasse a espada na mina. Entendeu? É tudo aleatório. É tudo aleatório. O ativamente do bolo não contou aquela vez. Não. Não contou. Infelizmente, não contou. Tem que cair no randomizer. Exato. Duas barras de ferro e cinquenta... Esse aqui eu não consigo mesmo. Que é... Cinquenta madeira de lei. Por enquanto, não dá. Vamos pegar esse aqui, que é quinhentos, trinta e sete pedras. Beleza. Ganhei um nível de coleta. Mais um nível de coleta aqui. Bom demais. Peguei mais um nível de coleta. Porque eu comprei ali. Então tá. Então agora eu tô com mais dois. Isso! Ó! Três de coleta. Boa! Boa! Legal, legal. Aí outra coisa pra fazer aqui... O elevador. Dá pra pegar o elevador, mano. Vou pegar o elevador, vai. Ah não, é cento e cinquenta madeira. Eu não tenho. Mas daria pra pegar o elevador. Vamos pegar o elevador. Eu vou... Cortar a madeira aqui. Mais uma madeira aí, beleza. A picareta. Mas eu não sei exatamente o que eu preciso. Eu consigo pegar a picareta? Deixa eu ver. Picareta, eu preciso de algas marinhas. E esse de baixo, eu preciso de tecido. Aí são duas algas marinhas e duas algas verdes. Eu vou pegar o que eu consigo já pegar. Depois eu pego os outros. Só pra eu já ter, entendeu? Vai no cassino e aposta. Daí você pode comprar madeira. O cassino lá realmente libera a grana. A grana mesmo? Eu consigo ficar absurdo. Pensava que era só o dinheiro. Eu precisava dos materiais. Não, eu preciso do material. Eu preciso do material ainda. Cassino não dá dinheiro. É um outro dinheiro, não é? O do cassino. Mas vamos ver lá como que funciona. A sorte afeta o cassino. Vamos ver primeiro como funciona, porque eu nem sei. Nem lembro. Não lembro de nada. Esse é um cartão do clube? Sim, isso mesmo. Agora sai da frente, seu inútil. Não, sim. Sim, é sim. Caralho, ele explodiu. Ele explodiu. Tá aqui. Moedas Ki. Comprar 100 moedas Ki por 1.000 ouro. Ah, tá. Aqui a moeda. E aí, se eu não me engano, uma das coisas que eu tenho que entregar aqui é... Quanto? 10.000 ouros. 25.000 ouros. 10.000 Ki. É, eu tenho que entregar lá no centro comunitário 10.000. 10.000 Ki. Ah, eu consigo me entregar isso aqui. 2.500 ouros. Vai liberar alguma coisa. Comprar. Qual que é o melhor de ficar fazendo, gente? Caçar níquel? Vou apostar 10. Aposta 10. Perdi, gente. É uma bosta mesmo. Uma merda. Caçar níquel mesmo é o melhor. É uma aposta de 1.000 ficha. Tem o 21? O que é esse aqui? Ah, dá pra comprar umas coisas. Ah, tem coisa aqui, ó. Ah, eu libero pra conseguir... 10.000 Ki. Eu libero ferramentas melhores no Minecraft. Mas não, libero as ferramentas. Ah, o craft das ferramentas melhores. Não vale a pena. Então, compra aqui não é algo muito útil pra gente, não. Arquivo sobre felps. Não, tem um monte de coisa. Aqui tem 21 que vocês falaram. Quero jogar um pouco de Calico 21. Essa mesa sem fichas. Puta, eu tenho que pegar sem fichas, então. Peraí. 19. Acerto ou em pé? O que que... Em pé é segurar? O que que tá... O que que é o quê? O que que quer dizer isso? O que que tá essa tradução horrorosa? Em pé ou stand? Ah, tá. Acerto, vem mais uma. Ou stand, em pé. Fica assim. Fica assim. 3, 9, 15, 18, 22. Estourou, ganhei. Dobrou nada. Dobrou nada, dobrou nada. 9. Vem. 10. Vem. 15. Pô, aí fodeu. Vem. 16. Aí fodeu. Agora fodeu tudo. Agora fodeu tudo. 16 é uma merda. Uma merda. Eu vou ficar e esperar que ele estore, mano. Não, eu vou ficar. Puxa mais uma? Não, vai estourar, vai estourar. Fico. 12. 21. Não ia nem dar. Não ia nem dar. Não ia nem ter como. 21. Porra, mano. Fez 21. Comprado, comprado. Vamos lá. 7. Vem. 12. Vem. 16. Ai, que ódio. Que ódio, mano. Que ódio. Nossa, que raiva. O dinheiro do centro? Relaxa, eu ganhei muito. Mais um. 21. Não, não, não. Sai. Vamos no caça níquel. Vamos apostar 100 aqui. 10. Passar 10, vai. 10 de boa, 10 de boa. Aí, ó. Ganhei 30, ganhei 30. Passar 10. Porque a cereja dá vezes 2, duas cerejas dá vezes 3. Esse aqui fica foda. 10zinho, 10zinho. Aí, ó. Cinquentão. Passa 10, passa 10. Aí. Um, dois, três. Passa 100zinho, 100zinho, 100zinho. 200, 100zinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Uh, dois. Um, dois, dois, três. Um. O Star de Humane tá apagando. Tá apagando nada, não. Aí, 30. É, de 10 em 10, uma hora... Dá o... Uma hora dá o 2.500 aqui, eu ganho tudo. Oi! Ô, que tristeza que eu tô me submetendo a isso. 50. 50. Nossa! Ô, isso aqui foi mancada. Esse aqui foi mancada demais. De novo! Ô, ô. Ô, por que você faz isso comigo duas vezes seguidas? Por que que ele fez isso, mano? Ó, 300 dá pra apostar um 100, vai. Ô, louquinho, então! Vamos 100, vamos 100. Aí, perdeu. 100, 100. Ó, já ganhamos. Ó, ó lá, 800. 100, 100. Mais 920. Vamos lá. Mais 200. 100. 100 tá valendo. Até não dá certo. Ih, ó lá. Já 200, já recebemos aí, ó. Mais... Aí, ó. Mais 300. Já era, já era. Ô, louco. 1.000? Tamo com 1.000. Tamo com 1.000. Vamos! Olá, moleque! 1.100. Putz, 1.300. 1.300! 1.500! Ih, já começou com a cereja. 1.700! Quanto que a gente tem que entregar lá? É 10.000, né? Ih! 500! Quentão! É 10.000, né? Dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar. 10.000 QI Coins. 2.300. Pra que trabalhar, né, gente? Bendita seja a cereja. Quando cai cereja, ganhamos. O horário tá bugado pra caralho. Nossa, a gente tá usando o bug do horário bugado. Recuperamos, recuperamos. Era só fazer algum desses aqui, ó. Esse aqui... Se caiu qualquer um aqui, já era. Tamo feito. Vezes 30! Ô, louco! 3.000! 3.000! Toma! Vamos! Horário bugado! Tamo com 5.000! 4.900, né? Ai, nossa, ia ser lindo isso aí. Vamos, vamos, vamos. Renda extra, renda extra, gente. Acontece, acontece. 3 cerejas é vezes 500. A gente já fez 2 cerejas várias vezes, mano. 3 cerejas é foda. Dá pra comprar coisa... Ih, olha lá. Comprar coisa no vendedor pra vender por ouro. Vale bastante? Ok, então. É que no momento... Aí, ó. Mais 500. O momento que a gente começar a plantar, gente... As plantações, se eu não me engano... Tá bustado. O valor de venda. De plantação. Não, de coleta. As coisas que a gente coletou até agora. Então, a grana vai vir... Vai vir bem bastante. Sabe? Bem bastantão. Mais 500. A gente precisa de mais, gente. Nossa, boa isso. Mas eu não sei quanto que tá bustado. Eu não lembro. Eu não lembro quanto que vale. A gente precisa de 10 mil aqui. Aí, 6.400. Se ficar formando isso aí, cerca de... Cada cerca de lei é 10 ouros. 10 K coins... Igual a 1 ouro. Ah, tá. Dá pra ficar formando dessa forma? Entendi. É, mas não sei. Não sei. Eu acho que... Pra não ficar muito repetitivo também aqui... Eu só quero pegar os 10 mil pra entregar lá no centro, sabe? Eu não quero ficar na mesma coisa pra caralho. Nossa, quase vezes 120. Quase. Oh... Oh... Ai, que dor! Que dor! Doeu! Nossa! Mas dor complicada. Nossa! Oh, quantas vezes... Você faz isso comigo? Amigo. Oxi! Ia ser vezes 500. Ia ser lindo. Tomar no cu esse peixe. Nem pra ver três peixes também. 20 mil, GG. GG, GG. Toma essa. 25 mil. Pronto. Vamos voltar lá e entregar isso pra... Aqui é o quê? Seria... Ah, aposta mil. Seria 21 também, tá. É, ó. Aqui não tem muita coisa que eu queira. Cerca de madeira de lei. 100. E dá pra vender lá por ouro, né? Que vocês falaram. Mas não tem nada que eu queira, não. Eu vou só entregar lá. Tem uma estátua de riqueza eterna. Custa apenas um milhão de ouro. E aí? Vou levar. Saco. Achava que ele ia aceitar... O dinheiro do banco imobiliário. Ele veio o extrato do banco. É, deixa eu entregar esses Key Coins aqui então que eu tenho. Vamos ver o que vai liberar. Eu já tenho 2.500 pra soltar ali também. Vamos lá. É aqui. Key Coins. Eu tenho 25 mil. Beleza. Liberou o tanto de coisas que a viajante lá, a mercadora viajante tem pra vender. Então, legal. Ela vende mais coisas e tem mais chance de ter esses itens legais pra vender lá. E 2.500. Progressive Barn. Barn não é o da... Não é coop. Não é da galinha. Progressive Barn, então a gente vai ter vaca. É isso. Vamos ter vaca. Vamos ter vaca. Boa. A gente vai ter leite. Leite. Celeiro. Boa. Boa. Isso mesmo. Ovelha também? É, qualquer coisa que dê pra colocar no... Dá pra bular o cassino com muita sorte. Ah, tá. Se colocando muita sorte, sempre vem muita coisa ali. Entendi. É, eu já tenho... Eu já tenho bônus de sorte. Porque uma das coisas entregava mais bônus de sorte pra gente. Então a gente já tem meio que sorte com a gente. Se eu comer lá o docinho lá, aí vai ter mais sorte ainda. Dá pra botar um jaré? Não sei. Botar um ender dragon. É, eu acho que é uma boa, sei lá, dormir pra ver o... No outro dia aqui que a gente vai pegar. Primeiro eu vou ver aqui se dá pra... Ah, tem uma minhoca ali. Ver se tem as coisas... Cheguei a ver. Nossa, tem muita minhoca aqui. Nada demais. Vamos ver se tem aqui. Ô, meu Deus. Aí, um Omnigeodo. Isso é bom. Ô, outros dois Omnigeodo. Tá porra. Não tem broto mesmo ainda? Não tem broto ainda. Minhoca. U-A-A. Buff de sorte matando a pau, sim. Seria muito legal se tivesse mais. Se tem vários buffs de velocidade, não duvido que a gente consiga encontrar sorte em outros lugares ainda mais, sabe? Só que difícil encontrar. A gente encontrou um por sorte mesmo. A gente deu sorte de encontrar sorte. Aham. Ó, beleza. Vai dar pra entregar lá. Esperita. O elmo. Ah, não. S. E mármore. Legal. Não liberou nada. Saco, queria liberar essa coisa. Tanto de livro. Ah, é livro ainda. Não para. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais parou de ter livros. Livro em todo lugar. Muito livro. Não para. Livro, livro, livro. Eu vou testar esse porrete aqui. Essa clava. Incrivelmente pesado. Taco de chumbo. É que amanhã vai chegar o elevador. Então nem adianta eu ir hoje. Vamos dormir, vai. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Coleta nível 2. Coleta nível 3. 2 de coleta. Peixe do deserto, já peguei. Quinta. Sua árvore de romana conseguiu crescer na última noite. Não. Tá, esse aqui eu peguei um nível de coleta. Mais um nível de coleta. O elevador desceu um pouco mais. Aumentou o estoque da moça lá. E aqui eu peguei o... O que era? Progressive, alguma coisa. Não lembro o que eu peguei. Eu ia ler, eu cliquei sem querer. Aparece aqui? Acho que dá pra ver aqui, né? Ah, tá. É, eu tenho que falar com ela. Ô, você pode construir depois de sair e construir lá pra mim? É o negócio das vacas. Negócio das vacas. Negócio das vacas. A moça do carrinho tá lá hoje. Vamos ver. Vamos ver o que que tem. Cow business. Cow business. Tá, ela vem de coco, rolinho de arroz, anchova, ovo grande, tulipa, lâmpada moderna, pedra sabão, baiacu, oito ouros no Minecraft. Oito ouros no Minecraft é foda. Ó, o estoque tá 63%. Então a gente tem que ir liberando mesmo pra ter mais estoque, tá? Pouco mais da metade do que ela teria mesmo. É o ovo grande do centro, é o ovo caipira. Não é esse ovo branco, não. Não, não é bolinho de arroz, é sashimi que eu tenho que fazer pro PR. Pedra sabão, gunter. É, comprar pedra sabão por causa do gunter, né? Baiacu, será que eu tenho que entregar alguma dessas coisas? Traça bom, o gunter vai, talvez, aceite legalzão, né? É, o ovo é outro, gente. Vamos dar uma olhada. Ah, isso aqui dá pra entregar, né? Dá a espalha, mas o resto não. Ah, ó, bolinho de arroz. Tem que entregar ali. Vou pegar. 1.400? Ah, é caro! É caro! Ai, 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 ui, 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 ui. Rolinho de arroz é caro, que dói. Ametista, né? As bombas. Aqui é ouro. Só pra dar uma olhada. Nossa, é um monte de prato mesmo, né? Bahia-cu também precisa. Ah, precisa de bahia-cu? Puta, não vi. É, precisa de bahia-cu, mas vamos ver quanto custa o bahia-cu. 1.300? Ei, que dor! É umas dores. É umas dores. Vai-cu, dá pra pegar por aí. O rolinho de arroz já é meio demorado pra fazer? Ou nem tanto? É de boa. Porque se for de boa... Não, vou comprar, vai. O rolinho de arroz comprei que se for. Ah, comprei, comprei. Já era, já era. Shhh. Para, 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 para. Já foi, já foi, já foi, já foi. Relaxa. Relaxa, relaxa. Já foi, já foi, já foi. Nem doeu, nem doeu. Nem doeu. Não, não consigo, não consigo. Não consigo. É. Posso ir de náutilo. Aí, ó, o Gunther vai ficar felizão hoje. Concha de náutilo. Náutilo. Náutilo de ouro. A concha também é centro comunitário? Não é, não. Não preciso entregar, não. Não preciso entregar, não. Onde é que é o... Aqui, né? É. Deixa eu entregar esses dois para o Gunther. Vamos ver. Espero que libere o quê? Uma bazuca que estoura dinheiro, semente, tudo. Vamos ver. Uma bomba termonuclear. Aí! Ah, não. Fiquei fraco. Não! Armadilha de fraqueza. Eu tô fraco. Duração, um minuto. Fraqueza. Menos 20 de ataque. Ainda bem que deu aqui. Ainda bem que deu aqui. Nossa, que sorte. Porque imagina, porque isso aí poderia ter aleatório no meio da caverna. Tem entregado fraqueza pra gente. Mas não, foi aqui. Então suave. Suave, suave, suave. Suave. De boa, de boa, de boa. Não tem mais recompensa nas quests do PR. Acho que foram cinco. Por aí, eu acho. Vamos descer aqui. Puta, eu queria descer mais, né? Eu não quero usar as coisinhas lá. Não quero usar o doce. Geudo. Esse barulho é morcego, né? Ele não tá vindo. Onde é morcego? Não vem, não? Olha ele aqui. Puta, é uma porrada só. Ele sumiu. Ah, porra. Ai, caralho. Nem vi você. Nossa, um Omnigeodo. Boa. Vamos descendo, vamos descendo. Vamos ver se a gente chega pelo menos perto de onde a gente tinha chegado. Porque a gente tinha chegado no gelo, né? A gente chegou no gelo e parou. Foi no 40 que a gente foi? Acho que foi, né? Bom, 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 bom. Tamo chegando rápido. A sorte que a gente tem... O buffzinho de sorte tá muito forte. Mais um Omnigeodo. Mais um Omnigeodo. A poleta tá valendo a pena. 36. Oi. Ah, eu não sei se... Vai acabar o... Vai acabar a energia. Vai acabar a energia! Não. O bom é... A bota realmente deu uma defesa boa pra gente. Show! Cadê a piscada? Piscada! Alô! Tá ali. Achei. Pô, bomba. Aqui é uma bomba. A gente tem que tentar achar os bichos diferentes também. O primeiro bicho só que a gente mata de cada tipo, a gente ganha umas coisas também. Ah, esse aqui entrega... 113 de energia. Não, relaxa. Então, energia a gente tem bastante. Tem bastante, tem bastante. Ali! Já tem piscada. Boa, boa, boa. Deixa eu tomar isso aqui. Olha a minha fruta de cristal. Ah, já tá aqui. Boa! Vamos ver se a gente acha os bichos. Aqui tem bicho. Boa! Ah, vida extra no kart. Porra. Vida extra no kart. E o kart lá. Foda que a minha picareta tem que pegar uma picareta melhor mesmo, pescando alga. Essa picareta é muito fraca. O kart dá coisa também. Só que a gente não liberou o kart ainda. 33. Ai, mano. Pô, mais dois níveis. Acho que eu não tenho nada aqui. Ah, vou pegar esse aqui. Mais dois niveizinhos. Por favor. Usa bomba. Usa bomba. Eu reguei a pedra. Eu vou tentar, porque pode ser que na próxima a escada já esteja lá. Tem essa chance. Não. Oh! Um Omnigeodo. É, acabou. Mais uma batida, acabou. Oh, três Omnigeodo. Só comer pedra. É, foi isso, gente. Que bom. Muito legal. Vou pegar os quartos que estão aqui, né. É isso que tivemos para hoje. Que bom. Ah, que legal. E isso aqui. Vende, vende, vende. Vende. Vende a vende. Isso. Uma martelada por hora. A gente precisava... É, pegar alga. Para uma picareta melhor. Alga verde. Essas algas é só ficar pescando na praia? É, ela está martelando aqui do lado, né. As duas é na... Na praia. Tá. Vamos lá, então. Hoje a gente pegou bastante coisa para hoje. Para hoje pegamos bastantão coisa. Tá martelando ainda. Ficou a noite inteira. Duas coisas, na verdade. Vida extra. E só isso mesmo. Tá. Esse aqui que eu peguei. A quest nova. Trazer uma essência nula para o feiticeiro. Ah, feiticeiro. Por que você não vai... Eu estava xingando ele sem maldade. No bom sentido, claro. Entendeu? Não era isso que eu estava fazendo. Tudo no bom sentido. Claro. O bicho do esgoto vende... O que? Essas algas? A essência. Ah, tá. Um pepino do mar. Dez iscas. É duas algas marinhas? Como que era? Putz, eu esqueci o nome delas. Um pepino. Duas algas verdes... Água? Sardinha. Duas algas verdes também. Tá. Ah, é. Duas dessa marinha e duas do rio. Tá, tá. Play. Agora. Salmonete. Sabonete. Adoro o sabonete. Adoro o sabonete. Adoro o sabonete. Deus pescador. Fala. Fala. Vai, fala. Fala. Vai, fala. 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 Vai, vai, vai. Fala. Fala pra mim, então. Fala, fala pra mim. Fala. Fala pra mim. Fala. Ah, mano. Deus pescador do mod que facilita a pesca, né, velho? É o deus facilitado. Ai, fica, né, pô. Olly boot. Deixa eu ver. Desses peixes. Nenhum eu tenho que entregar. Que bom. Que incrível. Nenhum, nenhum desses peixes eu tenho que entregar. Bom demais. Tô bem, então. Por que você libera alguma coisa? Não. Quando libera, aparece escrito ali embaixo o que ele liberou. Pô, me dá algo. Eu não quero peixe, não. Eu não quero peixe. Eu não quero peixe. E essa é do terceirão pra vida. Caralho. As coleções do centro mudaram, sim. Mudou pra algumas coisas diferentes, assim. Algumas coisas meio aleatórias. Ainda é do... Do tema. Só que é aleatório. Ah, não consegui abrir o negócio. Cadê a água marinha? Por favor. Oh, meu Deus do céu. Não vem. Não vem. Só vem peixe. Só tem peixe nesse mar. Pesca pior, por favor. Nossa, vou pegar a vara de treinamento, mano. Tchau. 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 Pelo menos a gente vai ter GINHEIRO Ai ta foda Esse cara no raso? Aqui? Essa brisa de EODO É gente A pesca facilitada ta facilitando demais Não Para de facilitar Para! Eu não quero mais peixe Eu não quero mais peixe Pelo amor de Deus Desfacilita Tira esse que estiver usando Mas que isso? Eu não to usando nada Nem tem como Odeio quando o mar está para peixe Mano como que... Acho que o segundo peixe quando eu cheguei Não foi peixe foi alga E agora não vem mais Agora não vem mais Não vem alga Como pode? Vai para o lado do bonde Vai ficar rico Arga Tô Tô encafudado Tô encafudado O cara não vende? É estranho vender alga né? Eu acho Vamos ver Aqui foi o lugar que eu peguei Vamos ver aqui Aqui foi o lugar que eu peguei Não deu certo Deixa para lá então Nada daqui tem que entregar Nenhum Nenhumzinho Nada Nenhum Nenhumzinho tem que entregar Nenhum desses dourados Não Não tem que entregar não Eu tô com muita sorte É eu acho que é isso A sorte que eu tô Vem a esse peixe do que lixo Eu acho que eu vou ter que pegar Vara de treinamento mesmo Vamos abrir os diodos primeiro Eu vou ter que pegar Vara de treinamento gente Eu vou ter que pegar Vara de treinamento Ah esse aí é tão gostoso de klek Ah Esse aí eu não conheço Esse aí é uma merda mesmo Cinco pedras pô Argila Que merda Bom por favor Gunter Por favor Gunter Nada 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 Vara de treinamento Vara de treinamento Vamos com a vara de treinamento então Vamos ver Comprar essência nula Comprar essência nula Quanto custa essência nula Porque tem Tem um Tem um nome Que parece que vai custar Vinte mil Cinquenta mil Cem mil Tem que ver na tv Tem que ver na tv a sorte do dia tem É verdade tem que ver na tv a sorte do dia Só me fala qual o plano de assinatura que tem que Assinar pra ter o canal Porque eu tô sem Ah ovo nulo É cinco mil Nossa Cinco Ou essência nula Essência nula né na verdade Ovo ou essência Essência nula Então De boa De boa Uma tv hipotética Vamos entregar Vai por favor Por favor feiticeiro Todo mundo junto Vai por favor Por favor feiticeiro Me entregue coisas incríveis E maravilhosas Por favor feiticeiro Por favor Coisas maravilhosas incríveis Ó É Uma casa melhor Eita porra Vou melhorar ainda mais minha casa Nem terminou de arrumar uma vez Eita porra Eita porra Será que nada Funcionou É algo legal Não vou reclamar Não vou É Não tem Não tem fruta não Mais dez anos pra mulher terminar Ela não termina nunca né mano A casa v2 não serve pra nada Para de estragar aqui A ideia de que foi uma coisa boa Porra O pessoal tá assistindo Tá ao vivo aqui O pessoal tá assistindo Louco Pra que fazer isso Sabe Ô meu Deus Eu cliquei errado Porra Estraga as coisas aqui mano Caralho Isso aí ó Casa melhor Meu Deus Serve pra ter filho Tem como desfazer Desfaz Desfazer Voltar no tempo Eita Joias Joias élficas Legal Legal Joias élficas Toma Gunter Gunter vai gostar Desse aqui Vamos então Com a vara de treinamento Eu vou primeiro no rio Aqui Ganhar a piora da casa Nunca mais conseguiu alga Eu só queria uma picareta melhor Eu queria uma picareta melhor Eu queria uma picareta melhor Oh meu Deus do céu Não vai não tem não tem como não tem como não vai não existe Não existe Mano como que eu faço O que eu faço então Pesca no esgoto Ou nas minas É que eu preciso das marinhas também Não vai ter alga marinha lá né Um rasinho na praia sem dar max Eu tava fazendo isso Fiquei por muito tempo fazendo isso Realmente a sorte que eu tenho Pra sempre Tá piorando essa situação A sorte Infinita que eu tenho Deu errado Talvez a só Porque eu acho que eu ganhei sorte Permanente E de dia em dia Ainda tem A questão da sorte do dia A gente só não consegue ver Aí Alga verde Mais uma dessa E talvez hoje Seja um dia que tem uma sorte alta Mesmo eu não vejo Vendo essa sorte Entendeu? Pode ser isso E aí somando com a sorte permanente Fica muito difícil Muito difícil Ae boa Foram duas algas verdes Agora a gente só precisa da alga Por favor Aqui na Na praia Tá que pariu É foda mano Só mais um Só mais um Agora vai ser esse Vai ser esse Pronto acabou Não tem nem como É isso aí ó Não foi mais Não foi peixe Já é uma vitória Não sei Mas morri Mas foi embora Ah não Ah não Por que você fez isso comigo Por que? Aí eu ganhei nível 7 de pesca Ganhei um quadro A serpente Ah pelo menos agora vai aumentar minha casa né Eu vou conseguir colocar os quadros na parede melhor Que bom Nível 7 de pesca Ai Recado secreto Você encontrou meu segredo no túnel sombrio? Mal posso esperar pra eu encontrar você aqui Que que é isso? Como que eu faço isso? Túnel sombrio O Túnel. Túnel sombrio É o 그럼 ünü do ônibus Eu vou lá Eu vou lá então O Eu vou lá Eu vou lá então Sí O Que walking Ah, era pra conseguir o cartão do clube? Mas aí que tá A coisa então que iria entregar o cartão do clube Entrega outra coisa Então a gente tem que fazer A gente tem que fazer pra ver o que vai liberar Porque libera outra coisa Aí, boa, temos as duas algas marinhas Vai Robin, eu confio em você Agora a gente precisa de madeira também, né A gente tem que ver aqui dentro Ou não Então qual é a frisade da bateria? Infelizmente ele tá sem bateria Ah, tem que colocar pilha ali? Isso é de pilha? Tá Entendi, entendi Pilha, pilha Esse aqui, esse aqui, deixa aqui Vem de todo o resto Vamos dormir Olha os peixes Oh, já tamo aqui, moleque Agora a gente consegue pegar esse quadro aqui E deixar aqui Não tem canal de TV ainda As receitas lá que a gente tava liberando, né Guardar a coisa aqui Beleza, vamos ver Compra semente A casa melhor A gente já consegue melhorar a nossa casa ainda mais Aqui um quadro Quadro da serpente Que legal Lindo demais E aqui um desafio O que que é isso? Trazer um office Para o Willy O que que é isso, ó? O que que é isso, Willy? O que que você tá falando pra mim? Pouca Foda vergonha Na cara Semente é uma boa pra agora Para, mano Vocês querem me deixar triste, é isso Deixar aqui, ó Telefone Ih, cara Telefone eu vou deixar aqui no quarto E ver aqui no quarto também Assistir pra parede Fica pra frente, né Que coisa feia do caramba É... É... Aqui, ó Calendário Tá tudo Tá ficando bonito Confia Tá ficando lindo Tá ficando lindo Tapete assim Pronto Tô com... É, tô com os quadros Todos os quadros do negócio Tá Vai começar a organizar Seu caso direito Quando Me segurei agora Quase Quase todo mundo Ia sair horrorizado Dessa live Quase todo mundo Saiu horrorizado Dessa live Foi por pouco Foi por pouco Aqui Ô Uma semente rara Achei uma semente rara Ok 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 Essa é boa, não é? É bom pro centro? Mas eu tenho Tenho que entregar ela mesmo É fruta antiga? Então, tá rare Eu não sei se é essa, né É? Tá Deixa eu ver quantas madeiras eu tenho Quanto que dá pra pegar uma picareta melhor Porque com a picareta melhor A gente vai conseguir descer melhorzão lá Oito madeiras só Merda Vou cortar Hora de desmatar Hora de desmatar Era sem pedra? Não sei Era? Eu não sei Era sem pedras? Eu confio em semente antiga com semente rara É porque tá escrito em inglês, né? Às vezes uma coisa pode ser diferente em inglês também Viu, gente? Só pra falar Vamos ver se é pedra Vou pôr pedra em já A joia doce Precisa no centro também É que eu prefiro pegar coisas, por exemplo, no Gunter Que pode ser que libera coisa agora Do que no centro Que às vezes tem que completar o negócio todo O pack todo Ele demora muito Prefiro coisas mais pra agora, mano Não, não tem cor, gente Amanhã é que a gente vai ver Amanhã é que a gente vai ver Não dá pra ver agora qual semente quer Deixa eu pegar a loja aqui Cadê? Ah, precisa de dinheiro ainda por cima, né? Eu acho que eu não tenho dinheiro Essa aqui é a enxada melhor Picareta melhor Sem pedras Boa, a gente tem Boa Picareta melhor amanhã Amanhã Picareta melhor Deixa eu fazer aqui, ó Melhorar a casa Alguém já pagou Pra ter um segundo andar Inteiro Aí com um quarto a mais Vai Só vamos Começa lá Mal aumentou a casa uma vez Já vai aumentar de novo Obrigado, obrigado Volte sempre Quem que pagou Foi o próprio Phelps Stardew Fui eu que paguei pra mim mesmo Só que Só que foi Todos os segredos Segredos Eita, mão de esqueleto Mão de esqueleto Isso aqui tem que entregar Tem que entregar Isso aqui é legal Que tem que entregar lá Mão de esqueleto Tem um esqueleto aqui Nesse exato momento Vou deixar aqui Só pra depois entregar tudo De uma vez Toda hora Esse cara Ganha sorteio E tem que construir Essa porra Puta que pariu Ela tá braba mesmo Deixar a vara de treinamento Aqui E amanhã a gente pega A A picareta melhor É A moça vem de quando Mesmo? Eu esqueci Os dias que ela vem Tem que ter um jeito Mais fácil de saber Mais um recado aí Recado secreto Ali ó Ali Lá em cima No trilho do trem Do lado da pedra Tem coisa secreta Vamos lá Você tem a flauta Pra dar TP No cavalo Sem o cavalo Não conversamos Sobre isso A gente não conversa Sobre isso A flauta É A flauta foi uma das primeiras coisas Que a gente conseguiu Foi uma das primeiras coisas O cavalo Vai ser a última A semente Não, mas a semente A gente já tem Bastantinha É aqui Aí ó Baú de tesouro Nossa A gente tesouro Provavelmente vai vender Por um bom preço Toma Tesouro Dinheiro É isso Eu tenho várias sementes de verão Mas ele não tem o verão É, eu tenho o outono também Eu não tenho o outono Eu tenho várias sementes de outono Mas eu tenho umas de primavera agora Agora eu tenho umas de primavera sim Será que eu coloco pra Pra plantar já As árvores de primavera? Porque ó Aqui Outono Primavera Por exemplo A árvore muda de cerejeira Dá pra deixar já plantando Não dá? É bom, né? Outono Outono Verão Primavera Semente de couve Mas isso aqui Seis dias pra crescer Colha com a foice Isso aqui Nossa, o pior que é uma só Mas é que quando for primavera A gente vai conseguir comprar A gente liberou pra comprar também Verão Primavera Xerívia Couve Esse aqui é verão também Outono É Eu acho que o máximo Eu acho que a muda de cerejeira mesmo Que eu vou colocar pra plantar Porque Eu não lembro onde eu coloquei a outra árvore Deixa aqui embaixo Cerejeira Deixa ela aí, né? Gente, eu vou só no banheiro rapidão Já volta aí Rapidinho, rapidinho, rapidinho A árvore pode plantar em qualquer estação Mas só dá fruto na estação certa Entendi Voltei Oi, 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 oi Boa, boa, boa Bora, 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 bora Não sei o que Mas bora Mas bora É, eu vou dormir pra picareta nova No outro dia Acho que é melhor Dorme cedo Vamos dormir cedo Nossa, o baú de tesouro valeu 5 mil Dinheiro Boa Boa, boa, boa Não foi absurdo Mas foi bom Beleza, a gente pegou aqui a semente rara Colha no outono Demora toda a estação pra crescer Que outono Que outono É Aqui a gente pegou picareta melhor Aê Finalmente Também pegamos aqui cookies E a partir de amanhã A frota de comerciantes chegará na Vila Pelecana Pra participar do mercado noturno anual O mercado será aberto a 5pm E será no porno Por favor, visite a praia depois a 5 Pra participar das comemorações Vai ter café grátis O que tem que fazer nesse aí, gente Eu faço alguma coisa específica nesse aí Ou Ou só Só vou lá Tem que desbloquear as estações Sim Só lojinhas Comprar item diferente Tem uns itens específicos lá É isso Perdi alguns aniversários Não, relaxa Stargill Valley é exatamente sobre Você não conseguir fazer as coisas No primeiro ano E quiçá No segundo É sobre você ir pegando jeito E lá no terceiro ano Você tá perfeitinho Você já fez todas as coisas Quarto ano Quinto ano Que seja Mas é É impossível você fazer isso De primeira Sem saber nada do jogo Então é É sobre o aprendizado Você jogar tudo Já sabendo tudo Que tem que fazer Porque tem alguém falando pra você Exatamente o que tem que fazer Eu acho que você perde muita experiência Sobre Você aprender as coisas Sabe Você ir pegando o jeito E entendendo como funciona Se você já jogar Sabendo de tudo É muito Eu acho que você perde mesmo Sabe Porque ele te ensina aos pouquinhos É sobre no terceiro ano Você conseguir fazer as coisas Completar as coisas Talvez no quarto Sabe É de descoberta É pra ser demorado mesmo Então se você não conseguiu fazer No primeiro ano Relaxa Relaxa Deixa passar mesmo Porque você vai ganhando O Sergio Valle Não é um jogo sobre você perder Não Você pode fazer sempre no próximo Sabe É meio que sobre isso Não É completamente sobre isso Tá Agora com essa picareta A gente consegue descer mais Eu acho Vamos tentar descer mais A gente podia ter pego uma Umas frutas lá em cima Opa Mais recado secreto É a página de um diário Só restam alguns solteirões mais velhos na vila Nenhum deles é perfeito Harvey é ansioso e fraco Mas eu sei que ele seria um marido fiel e dedicado Ele gosta de café e de picles Ele é um pouco afeminado e melodramático Mas ele tem um belo queixo Ele gosta de bolinho de caranguejo romão Acho que tá falando o que cada um gosta Cheio de bagunceiro e antissocial Mas eu acho que essa imagem é um tipo de mecanismo de defesa Criado pra isolar seu lado delicado do mundo Ele gosta de cerveja, de pizza e enroladinho de pimenta É... Só pra mostrar mesmo O que cada um gosta Um belo queixo Um belo queijo Assim que eu conseguir descer Eu já desço, gente Não vou... Ô meu Deus do céu Eu tô gastando energia à toa A saída sempre fica debaixo de pedra Que quebram com um golpe só Se você souber diferenciá-las É uma boa dica Sempre uso Ah, mas é que aqui já Tá tudo quebrando com um golpe só, né? Mas eu entendi Pedra um pouco mais dura Ela não vai tá embaixo É... A skinzinha da pedra Ok É que eu não sei exatamente Porque a picareta primeira que eu tinha lá Tava quebrando em dois, três golpes Porque era a picareta muito fraca Mas é a skin da pedra mais de boa, né? Na verdade não Então toma Porque, gente Uma coisa é A saída Ela pode aparecer em qualquer lugar Ela vai aparecer De acordo com a sua sorte E ela não tá pré-estabelecida Assim que você entra no nível A... Ela só aparece lá Quando você entra num nível Você tem a chance De cada pedra Ser a saída Conforme vai Tendo menos pedra Acho que se sobrar uma 100% de chance Sabe? Nossa, eu não vou conseguir Chegar muito longe, mano Tá demorando Pra aparecer A... Metista pra gente entregar É, eu devia ter pego fruta Lá em cima Que merda Consegui outra espada? Consegui uma clava Eu consegui a espada Basiquinha lá Cadê o drop? Imagina quebrar o último E não ter escada Nossa, ia ser muito triste Queria comida Tem 25 de energia Só Porra Ah, já tá aqui Boa Bom quando já está Bom quando já está Aqui já tá? Será? Vou dar mandada Porque vai que a escada já tá? Não tá Não, por favor Por favor Por favor Por favor Ah, ele me odeia Aqui 40 Tá Ah, já tá ali Mas eu quero ferro Ah, esse aqui eu já matei? Não sei se eu matei esse slime Ou se conta tudo igual Vamos ver Ah, conta tudo igual Aqui Água marinha Boa 43 Nossa, quanto ferro Ai, que merda Eu tenho uma bomba agora, né? Depois a gente consegue ferro também De qualquer forma Oh meu Deus Para Sai, porra Mas a gente ia sair de baixo Esse aqui, né? Vamos pegar Ih, ó Peguei um nível de combate Mineirando Ah, nem a pau Mano, de novo Não vou conseguir Por favor Geodo congelado Não é um geodo, né? Hunter Esse aqui tem que entregar A raiz dá muito pouco, gente Por favor Aqui Tá Um Eu sei que bicho também pode dar, né? A energia Quando eu bato Gasta energia? Eu não lembro Pô, meu Deus do céu Acho que não, né? É, não gasta Então É bom De ficar batendo os bichinhos Ai, ai, ai Por favor, uma escada Por favor, uma escada Não Oh, meu Deus do céu Boa Aê Mais um nível de combate Caralho Eu consegui dois níveis de combate Então amanhã Não, acho que já pega na hora, né? Já pega na hora Nível de combate A gente só vai receber a carta amanhã Mas a gente tá com quatro Boa Mais vinte de saúde É, mas é que combate A sua saúde, né? Bom Melhor que nada, né? E a mineração? Nada Combate a receita nova também Vamos ver o que mais dá pra pegar aqui Jade Bom, bom, bom É, o Gunter vai ficar felizão A pedra aí A pedra aí A escada Vamos descer Dá pra quebrar os cristais com a arma Mas eu não sei se a escada pode estar atrás dos cristais Será que pode? Se eu tiver Acho que não, né? Só atrás de bicho e pedra Mas pelo menos pra passar é bom Olha aqui a escada Mano Mais dois Mais dois níveis A gente vai capengando Mas a gente vai Capengandaço Ai, caralho Minha vida também tá baixa É Agora moiou A gente pode quebrar dez pedras Dez É aleatório as escadas É aleatório, gente Só funciona isso de matar todos os monstros E dar uma saída Num andar que só tem monstro Assim Sobre Ter Uma escada Embaixo de pedra De monstro Pelo que eu sei do jogo Na época que eu E há muito tempo atrás Quando você desce um andar Você tem um Uma porcentagem de achar a escada Quebrando Pedra Ou matando monstro E aí A hora que você acha Beleza É óbvio que Se você souber Pedras que gastam menos energia Você foca nelas Porque é a mesma porcentagem De uma pedra que gasta mais Entendeu É isso Ele vai Ele sempre que você quebra algo Ele faz um sorteio da porcentagem Essa porcentagem Foi dentro Ou foi fora da porcentagem De ele achar a escada Que depende da sua sorte do dia Ou tanto de sorte que você tem Se sua sorte for muito alta É rapidão de você achar a escada Por quê? Porque ele sempre que você quebra Ou mata um bicho Gira a roleta Entendeu É isso que funciona Sempre que você quebra a pedra Ou mata um bicho Ele gira a roleta Se vai achar ou não A escada ali Ele não é quando você desce A escada já está Embaixo de uma pedra Você tem que achar essa escada Não Ele tem uma roleta Para cada pedra Que você quebra Ou um bicho que você mata É isso É assim que funciona Teve um dia que eu consegui Duas escadas Então Mas é assim É assim É assim Tá São 10 gente Por que eu sei Depois de matar Todos os bichos Aumenta a porcentagem Ah eu não sei Viu gente Eu não sei Isso aí tem cara Tem carinha De ser um negócio Perto de redstone E acha diamante Sabe Tem uma carinha Disso Porque alguém falou E aí o pessoal Começa a repetir Repete 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 E vira uma verdade Não sei Tem cara Não tô falando que é Mas tem carinha Ah mano Ficava com a enxada Na neve Pode dar raiz De inverno Mas e se não der Eu tô gastando Mais energia ainda Eu não acho De nada De vez De acordo com a Wiki Cada pedra quebrada Aumenta a chance Da próxima ter escada Então Mas é essa roleta Então É essa roleta Só que então Vai aumentando A chance Ok Ok Dessa eu não sabia Que ia aumentando Mas é sempre Essa roleta Sempre que você quebra Ou mata um bicho Aumenta a chance De você achar Puta mano A chance de achar Alguma coisa aqui É extremamente baixa É Não valeu a pena não Mano Era mais fácil Era melhor Ter quebrado pedra Era melhor Ter quebrado pedra Bom Mas agora já era Vamos tentar Pegar mais aqui Vamos ver Cinco Três Cenoura subterrânea Deu mais 30 de energia Aí Na última Era pra ir na última Será que eu pego mais? Deixa eu pegar mais uma Oh Um geodo congelado Puta Aí fodeu mano É A escada já era Acabou 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 Agora acabou Tentei Eu tentei Eu tentei 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 Não deu Foi bom Mas foi bom Foi bom mesmo assim Tá Foi interessante aqui Tudo que conseguimos Tem bastante geodo Tem coisas aqui Ó Esse aqui a gente entrega lá Né Deixa eu deixar aqui Tem coisa pra entregar Pro Gunther Uns geodinho aí Uns geodinho aqui Ali Geodinho aqui Ali Esse aqui vai entregar Metista O Gunther vai falar O Gunther vai falar Abre Abre Beleza Pronto É Vamos dormir Eu vou Se eu tivesse as As frutinhas Que acha por aí Dá pra descer E nem adianta Gente uma coisa Não adianta Eu ir Tipo Ah beleza Chegou no 48 Aí você volta no 45 Não Eu tenho que liberar O elevador Então é uma bosta É tentar pelo menos Chegar no 50 Ali O combate Pelo menos Eu posto o combate Ali Ah então matar Todos os bichos Realmente aumenta Matar tudo Realmente aumenta a chance Maneiro 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 Ah combate Nível de combate E nível de combate Beleza Pegamos dois Nível de combate Vou entregar pro Gunther Abrir os de Odo Deixa eu procurar Aqui os Não Se tiver aquela fruta Lá que aumenta muito Né Ela é boa Eita Uma vértebra Pré-histórica Também Toma uma vértebra Pré-histórica Toma uma vértebra Pré-histórica Pra você Aí pra você Em você mesmo Como que vamos Mano Sua árvore Não consegue crescer Porque tem coisa Em volta dela Não é porque Tá no inverno Só que era Que tava no inverno Vou ver O que tem coisa Em volta Tem umas coisas Aqui Ah eu não vim de noite Né Verdade Mas fica um tempo Aqui Cadê torna 5 Ah eu não vim Eu dormi Passei reto O pior é que a sorte de ar Influencia muito mais Que a sorte de buff Então sorte negativa Diminui mais pela metade A chance de achar a escada E você ainda não Achou o canal Igual fodeu Fica 3 noites Ah então hoje a gente vê Pessoas de coberta Posso enviar você pra casa Não Eu tenho cajado Pô Pintor Lupine Ah pintor Lupine Às 5 Então a gente vem aqui Eu já tenho todos Os seus quadros Pintor Lupine Eu tenho coisa Pra caralho Pintor Lupine Ah pintor Lupine Pelo amor de Deus Tem um acervo inteiro Dele lá já O tanto de quadro Que eu já peguei dele O maior fã Do Lupine Nossa senhora É Provavelmente é aquilo Se Eu tô ganhando os quadros De outras formas Se eu for nele Pra comprar os quadros Vai ter outras coisas Vamos ver o que que é Nossa Vamos ver Libera alguma coisa Mais um Doce Pra descer bastante Na mina Maneiro Maneiro Mais doce Pra descer na mina Será que é muito caro Os quadros dele Porque aí vai ser Meio chance Né Doce ótimo O pior é que é bom mesmo Esse doce aí Foi bem bom De mineração Energia e tal É mil cada Ah então Dependendo A gente consegue Umas coisas legais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Espada Ah não A clava Tá bem legal Essa clava aqui Eu gostei pra caramba Então pra mim Suave Se entregar uma melhor Ainda Oba Alamita Necoita Uh Olha lá Fluorodapultita Que que é isso Como que chama Fluorapatita Agora vai liberar coisa Agora libera coisa Não é possível Aí ó Progressive Coupe Aumentar ainda mais O galinheiro Se você pegar Fragmento Prismático Você pode pegar Uma espada muito OP Com ele No deserto Provavelmente Eu não pego a espada Essas coisas aí Eu não vou pegar Se eu pegar isso Provavelmente libera Outra coisa Seria pra pegar Essa espada Mas não pega não É a moça do porquinho Tá aqui também É abre as 5 As 5 Vamos ver Nossa A moça do porquinho Abre tudo as 5 Aqui A gente vê Eat grey dirt Grow star chance Comecimento Gostoso Quero comecimento Então Aumentar a chance de escada As galinhas aqui Nunca mais Nunca mais entregue comida Pra elas Desculpa Viu galinhas Acontece É Pegou o ovo aqui E Pó Está ranzinza Pó Parece ter perdido Peso Pó Está ranzinza Ranzinza Ranzimer Tá ranzimer Tudo brava comigo Por que né mano O que eu fiz pra Caso o que eu não fiz Né Ah obrigado Obrigado pelo aviso Ó Esse aqui ó Fruta de cristal Aumenta 60 de energia Isso é bom demais Tem aquecedor pra elas Claro que não Parece que eu vou no lugar secreto Já 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 Aí de inverno Já pescou maionese já E maionese Ah é O que que tem em volta Das árvores Que vocês falaram Onde tem Não sei Ela não está conseguindo crescer Porque tem coisa em volta Não é porque é inverno Não Porque pra mim é porque era inverno Por isso que não estava crescendo as coisas Eu plantei lá em Baixão Ah aqui Ah então ó Esse aqui é a Romã Ou não é esse Acho que não é É inverno É isso mesmo Na esquerda Eu nem lembro Onde que é Tenho medo de cortar as árvores erradas Na esquerda e em Baixão Eu não lembro mesmo Eu vou ficar te devendo Não é essa aqui? Não Eu duro que não dá pra saber Qual que é qual Tem essa aqui Que é a cerejeira Eu acho né Essa aqui E tem um que é Que eu plantei uma árvore mesmo Assim normal Deixa ali então Árvore de mogno Aquela mais crescidinha É a árvore de manga Não tem nada em volta Está safe Eu não sei Porque no inverno Eu não sei mesmo Se quebrar a árvore de fruta O pé dela volta Ah Ainda bem Ainda bem Você não sabe o que você mesmo plantou? Com certeza Ah Esse aqui também dá energia Os cogumelos Vou ficar com essas coisas aqui Mas hoje não Hoje eu não vou lá no No treco não Na mina Eu vou ver o que tem pra vender lá Não volta Ih, não volta não É Se é da nova atualização Eu não estou na nova atualização não Mano O papo está enviando mentira Hoje está que está Mano Nossa senhora Só quebra as coisas Em volta da árvore Do lado do galinheiro Que a árvore cresce Depois eu quebro Fizeram o curso Não tem nada em volta É que falaram que é dois espaços Ele tem o que mesmo? Aqui O nível de fazendear Não No aguardo No aguardo Blá 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 blú vamos ver, vamos ver vamos, vamos, vamos ver tem várias coisas aberto a cinco, cinco horas tá quase lá, olha lá abriu, 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 abriu vamos ver, oi o que você vende? né auripigmento o Gunther vai gostar disso aqui, mano Mas vamos ver aqui, ó Bônus de sorte Ô Quero, hein Bônus de sorte Quero Tá aí, bônus de sorte Eu vou pegar óleo e pigmento também Salada de repolho Nossa, dois mil Leite grande também Ah, mas depois a gente vai pegar, né A gente vai fazer Vamos ver aqui o que você vende O famoso pintor Lupine, estou vendendo esse quadro de 1200 O que você me diz Mas esse aqui eu não tenho Mas será que aqueles quadros que eu peguei Que é Lupine também Seriam todos vendidos aqui Porque se sim Se eu apertar sim, vai vir outra coisa Eu vou apertar sim Vamos ver Ah, peguei expresso Do papagaio Expresso do papagaio Será que isso era aquela ilha lá Que eu tô pegando as nozes douradas É isso Libera coisa demais lá Boa Ah, então beleza Ainda bem Nossa, mandamos muito Mandamos muito Boa, 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 boa Vamos ver aqui Lápide Ó, semente de xerife Finalmente Realmente Liberamos Aqui Conhecimento de urso Conhecimento de urso Bears knowledge O que é um conhecimento de urso? É 5 mil Eu não tenho isso E outros 5 mil aqui 8 ouros no Minecraft Que lindo Que incrível Adorei Nem existe A mora passa a valer mais Ah, é isso Muito ouro Muito ouro Vou letar e ver se ficam 25% mais caros Ah, legal Não, esse aqui ele vai mandar de volta Aqui Vários doces É, aqui não é nada Você Uma xícara de café? Tomo Café Obrigado Você recebeu café Boa Aqui tem o que? Oi Oi moço Gostaria de fazer um passeio Nas profundezas do oceano Vai custar mil Não Não, não, não Preciso desse dinheiro Moço Pesca? Mas vale a pena? As coisas que a gente está precisando Deixa eu ver Aqui tem coisa também Aqui, o que é isso? Nada Ei Oi Oi moça Que lindo Onde você comprou a fantasia? É um puzzle O sonho encontra nos recados A resposta Entendi Aí, ó Aí, ó Que lindo Que bonito Adorei Tchau Lindo, lindo Não vou usar a senha, gente É só se eu achar Muito bonito Muito bonito Agora vai ter que esperar eu achar, gente Original Nada mal Bonito Bonito É, eu acho que não tem Deixa eu ver É, que tem grana Aqui, né? É Tios Sal Os Vaz Zeros É É É, eu acho que foi aqui, hein? Não tem mais nada pra eu fazer aqui Pega o leite Pega o leite Não se preocupe com vaca Mas eu liberei, né? Eu liberei Por mais que eu não me preocupe com vaca Deixa eu ver O leite É leite normal Não é nem o leite grande Então Nem é o que eu preciso A pesca vale muito Vale muita grana Se eu for com o cara aqui Esse aqui É pesca, é isso? São peixes diferentes Ah, mas é mil, né? Eu acho que poucos peixes Eu já mato esses mil aí Ah, tem pouco tempo Hum, é A questão do tempo eu não sei Só com qual vara Que eu tenho Esses peixes são bem difíceis de pegar Mas vale a pena Só dá pra pegar aí Durante os três dias Ah, vamos ver Quero ver Quero ver Quero ver Qual é que é o rolê Só pra sim Ah, tá descendo Dá pra ver a boia Dá pra ver a boia Dá pra ver a boia Qual que você tem? Ah, de bambu É a que eu liberei Não tem como pegar melhor que essa Tem que esperar É a mais fraca que tem Fica preso pra desmaiar Ah, relaxa Eu tenho Eu tenho O cajado lá Pra voltar pra casa rapidinho O cara que vai ficar aqui embaixo Tadinho dele Lula da meia noite Lula da meia noite Lua da meia noite Agora vem né Alga marinha Agora vem mesmo O vendedor vem não sumir do nada Então Agora que eu preciso né Agora que eu não preciso Vem tudo Pode vir outro peixe já Viu É só amanhã Que é a sorte que eu peguei Sim Eu não sei Pode ser instantâneo também Porque por exemplo Combate essas coisas Chega na hora Não sei se é sorte também Porque não tem nenhum lugar Mostrando tanto que sorte Que eu tenho Não tem uma estatística exata né Pra saber a sorte Que eu pego Então eu acho que é só no outro dia Não sei Não sei Não dá pra saber na verdade Pode ser que eu já peguei Oh meu Deus do céu Olha aí Arisco Arisco Peixe arisco Peixe arisco Oh meu Deus do céu Por favor Perdi ele Perdi ele Caralho Tava tão perto Eu aperto esse aí Isso aí Só tava nem tentando Ah porque É um pepino do mar Alga marinha Que agora vem Arrodo Uma sereia também Aperto errado Me li Me li Me li Me li Fez o barulho Que eu me estragacei Algo da comida 13 de energia Tão pouco Eu prefiro tipo Fruta de cristal Essas daqui Eu acho que é melhor Cogumelo também Várias lula Da meia noite E é meia noite Não é mais É de novo Ele Não deu Não deu Não deu Perdeste Chega Aí Esse aqui Eu não preciso Entregar Nem esse aqui Então vende tudo Esse aqui Esse aqui é o do Gunther Tenho seis cogumelo comum Acho que a melhor coisa É ficar com cogumelo Mesmo eu guardo espaço Esse aqui Minha cama é meio longe Deu tempo Minha cama Tá ficando longe É Foi Quase abati o valor Que eu gastei lá Mas tudo bem Só queria ver como que era Tá suave Nova conquista Grande vida Ah Terminou aqui Fez o segundo andar Aqui em cima Boa 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 Minha casa aumentou muito De um dia pro outro Né mano De um dia não Em uma semana Em uma semana Ah aqui ó Mais um doce pedra mágico Agora eu peguei mais O galinheiro maior Que eu ganhei no sorteio De novo Bônus de sorte E O expresso do papagaio O expresso do papagaio Aí Sorteio Eu não paro de ganhar sorteio E aí a A Robin já tá Caralho Acabo de fazer o negócio Vou ter que fazer de novo Tá Porra Três Omnigeodos Olha a sorte Já batendo aí Caralho O expresso do papagaio Eu venho aqui É isso É no meio Ah É lá no meio É essas caixas Ah É ali no meio Eu não vi Eu não reparei E caixas Não sei Ah Isso aqui Ah Fazenda Selva Vulcão O expresso do papagaio